Prepara Prepara Que agora é a hora Todas poderosas Que servem a cor Com as fobadas Só as que incomodam Sai de beijosas E onde está quando toca? Prepara Seu trabalho da montada Sai por um DJ Quando começa a dançar É que vou ter você Quando começa a dançar A gente tem poder Vai virar o corpo e discute com você Vai! O som que vai Dançando Você vai ficar Bapando Você vai ficar Bapando É assim que eu fico O som que vai Dançando Você vai ficar Bapando Para o baile A vida Dançando Estrada É tão boa Mas a vida Se não é rara E agora É hora Do show das poderosas Que servem a bota Com as fobadas Sorras Sem loucota Se não é rara 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 Sai por um DJ Vem Quando começa a dançar É que vou ter você Sim Pois é Se é pesada A gente tem poder Ameaça as coisas Que tipo você Vai! O som que vai Dançando Você vai ficar Vamos lá Para o baile Se não é rara Se não é rara Sem loucota Eu perigote Eu simpl Star Eu hjel vivo Com as fobadas Com as fobadas E hoje Se não é rara Se não é rara M Susan энr A CIDADE NO BRASIL